Inclusive, nessa pandemia, eu me perguntei por que eu sou artista mesmo, velho, teve um momento, velho, eu falei, cara, por que eu tô aqui, porque é mó loucura. Cara, eu queria saber como é que foi ser jurado de X Factor, de outros programas, quais foram os programas que tu foi jurado, cara? Primeiro eu fui jurado do... Ah, o NX bombando e tal, não sei o que, e aí começou a rolar o The Voice. The Voice. E aí o The Voice, tipo, tinha o Lulu, até hoje tem o Lulu, que é foda, a gente, pô, o Lulu virou meu amigo já, né? Sai junto, enfim. Legal. Curte. Aí ele, aí tipo, eu lembro que ele precisava de um assistente, tipo, tinha uma temporada lá que tinha assistente, e ele me chamou. Então eu fui assistente do Lulu pra fazer o esquema do The Voice, mas é foda julgar, né, mano, os outros caras? Deve ser foda. Tem gente que gosta, gosta do sentimento, né? De julgar? Tem gente que gosta, tem gente que tá ali fazendo um papel mesmo, tipo, é um... Porque a linguagem de TV é muito diferente, né? É um papel, tipo, tem o... Repara, tem cada um no mundo ali, um jurado. Sim, sim, sim. Eu fui jurado do X Factor, né? Tinha cada um num esquema. E o foda disso é o seguinte, tipo, no X Factor, eu não sei da história da pessoa, né? Todo mundo sonha, né? Caralho, eu também, eu tenho que alimentar meu sonho. Eu fui sonhador a vida inteira e realizei. Só que aí o cara vai lá, você não tá ligado à história do cara. Você tem que julgar ali aquela hora, mano, aquele momento. A apresentação, né? E aí, beleza, aparecia lá, aí, tipo, tinha dia que a gente, sem brincadeira, mano, tinha umas cem pessoas ali. E era foda, porque é muita gente, né, mano? Você tem que, caralho, tem uma pessoa ali cantando, eu preciso ficar ligado. Aí, passava na TV depois. A história do cara, que eu não sabia, mano. Mó treta pra chegar lá. Tipo, você dava, se você soubesse, ia dar sim pra todo mundo, ia passar todo mundo. Mó treta e eu falando assim, hoje não. Só. Aí o cara, aí a galera, se eu... Tem muita inclusão. Se você não tem empatia, se eu... Mano, isso era foda. Eu tive que, tipo, ter a cabeça... Mas em edição, os caras te fodiam também, né? Mano, é porque, você imagina, se você souber da história do cara, mano, não precisa nem cantar, mano. Porque teve gente que ia sem dormir, vendia casa pra ir. Era sério a parada. Era sério. Aí, tipo, parecia um cara falando, legal, mas hoje não. Aí, tipo... Aí, caralho, velho. Mano, era foda, velho. Que merda. Aí, porra, Twitter é foda, né? A galera no Twitter nem entrava, velho. Comecei a tomar uns relórias, que a minha mina começou a me dar, sabe? Que é pra dar uma dormida. Mas, pô, se for pra pensar, o cara, se o cara não tem o talento, eu não tenho o talento, né? Você vai falar assim... Pode estar num dia ruim, galera. Exatamente, mano. É isso. Tipo, às vezes o cara tem o talento, só que... Ainda mais hoje, velho, que a galera canta muito no quarto, nunca nem fez show. E depois, quando vai fazer um show, não tem a manha cênica. Eu já tinha pegado a manha de olhar o cara. Qualquer... O artista que entrava assim, ó. Ele entrava com o ombro, tipo, já meio tenso. Você falava, porra, a voz não vai sair, mano. Ou quando você tá nervoso, a primeira coisa que soma é o grave. Você fica falando aguda, aí você semitona, tal. Eu já fiz isso. Então, você já ali, sabe? Cara, o cara canta muito. Vou dar uma chance. E, às vezes, quem cantava muito... Não... Só cantava muito. Entendi. Não tinha presença de palco. Tem gente que não canta pra caralho, só que, caralho, você acha o cara interessante, emociona. Sabe? Então, você... Mas não é fácil julgar, não. É foda. Tu ficou quanto tempo nessa de julgar os outros? No The Voice, que eu... Era junto com o Lulu, né? Era mais tranquilo. O Pedro era tranquilo porque a pica era do Lulu? Não, eu era assistente. Ali era mais com ele. Entendi. E o The Voice, tipo, você vira a cadeira, né? E eu já tava numa fase que eles já tinham virado e eu tava, tipo, falando, ó, o Lulu, esse aqui eu acho que tem potencial, esse aqui não. Eu fazia os ensaios, passava pra ele e a gente via as apresentações. Só que no The Voice, não. O cara chegava, eu olhava, aí tinha uma entrevista, né? Porra, no X Factor, né? Que teve o Maneskin, né? Essa banda. Sabe Maneskin? Você bague, bague. Que não é deles, é um cover. Enfim, é uma das bandas mais ouvidas, né? Teve aquele One Direction, que também é do X Factor. Tipo, o cara pode realmente explodir, pelo menos na gringa, né? No Brasil ainda não... Mas explodir. Então, cara, é foda, velho. Tipo, eu fiquei uma temporada de X Factor e duas de The Voice. Foi uma cara. Acordando seis da manhã, indo lá. Era foda, velho. Tu sentia que isso pesava pra tu na tua carreira, de ficar de cuzão? No momento eu sentia, cara. Numa hora. Mas aí depois... Tipo, agora que você pode falar abertamente, explicar, né? Aí foi mais tranquilo, mas... As pessoas não levam realmente pro coração? É porque eles sabem que o cara tem que ser o... Leva, né? Algumas, velho. Mas elas são poucas, eu acho. São poucas. Tipo assim, imagina. Sei lá, você tem um primo ou uma prima? Tenho. Beleza. Você sabe que o seu primo se matou pra dar um jeito pra ir pra São Paulo, pra ir lá. Aí chega eu. Você fala, pô, meu primo tá batalhando. Chega eu. Fala, legal, cara. Mandou bem, cantou bem, mas hoje é não. Aí você fala, porra, mano. Você, tipo, sabe? É, cara. E na real é, porra, você vai julgar só um momento. Não dá pra se julgar a pessoa, né? Ah, sim, mano. Eu entendo você ficar assim. Você entende? É só na... Mas eu não ficaria se fosse você, pô. Lógico, porque é o momento... É o teu papel ali. Exato. É o momento que a pessoa tá inflamada, o pai, a mãe. Depois passa, sacou? E a galera adora, na verdade, nesses negócios de julgamento aí, desses X-Factories, esses reality shows, o cara que faz mais sucesso é o cara mais cuzão de todos, não é? Sempre é aquele... O jurado. É, o... Tem um cara... Simon. O Simon, é. Eu acho que ele é o dono do bagulho. Eu acho que ele é o dono do bagulho. Ele é sinistro, o cara que fez o bagulho. Caralho, mano. Ele é... Como eu posso dizer? Ele é cítrico. Ele é ácido, né? Ele fala, tipo, daquele jeito. Sim, e a galera gosta pra caralho. Ele se é o cuzão Lorde, né? É, é. O Jacã, por exemplo. Tem aquele humor ácido dele. Mas a galera ama. Eu gosto, por exemplo. Sim, mano. Exato. Tipo, eu prefiro o cara que às vezes... É que é foda ali, né? Mas o cara que fala, né? Sim. O cara que fala. Mas eles te pautavam, tipo, o que que tu pode falar, o que que tu não pode ou não? Tinha, tipo, assim... Não... Não antes... Não contava a história de ninguém pra eu não ter um... Não fala, passa essa pessoa. Nem era pra encontrar ninguém antes. A única coisa que eles falavam era assim, olha... De, não tem nenhum sertanejo. Falei, ah, vou prestar atenção. Então, se tiver outra... Pô, não tem nenhum... Sabe? Entendi. Democracia nos... Na música ali, nos estilos. É uma representatividade ali. É, não tem... Eu falava, beleza. Eles não falavam de, seja cuzão hoje. Não, cara. Mas você sabe como é, tipo... Pensa que não é que tinha roteiro. Mas, cara... Dá pra perceber. Quando o cara põe, tipo, eu... Aí tinha o Rick Bonadio. Aí tem o Paulo Miklos. E a Aline... Que é a Aline Rosa. Cada um num mundo. Então, tipo, às vezes o cara era do meu time. Aí o Rick... Pô, o Rick que lançou o NX. O Rick é meu irmão. Mas ele falava mal do cara. Eu falava, pô, Rick, é isso. Só no seu mundo, né? Aí a gente começava a discutir. Aí depois eu ficava numa boa. Mas aí os caras... Da hora que vocês discutiram. Diretor, legal. Sacou? Esse tipo de coisa, tá ligado? Eu ia forçando. Entendi. Mas, cara, era natural. Na real, era natural mesmo. Tipo... E eu me envolvia demais. Não conseguia dormir com a galera. Falava com os pais. Pô, o cara tá rouco. Pô, vai dormir, irmão. Amanhã você tem que cantar. Escolhe tal música. Tipo, tinha um moleque... Eu não vou falar o nome pra não expor, né? Mas um deles lá falava... Não, cara. Você é mais Fabio Júnior, cara. Ele, não, cara. Eu quero cantar Bom Job. Eu falei, não, mano. Vai no Romântico, velho. Vai pro mim. Vai aqui que você... Pelo menos tenta. Aí o cara começou a ir melhor. Caralho, a galera começou a pirar. Eu falei... É só uma estratégia. Depois você vai mostrando. Aí batia de frente, assim, mudava. Aí o cara ficava inseguro. Era foda, velho. Aí eu falava com os pais. Aí eu fazia cagada, às vezes, de dar meu telefone. Aí o cara... A galera ligava, eu não sabia o que fazer. Falava, nossa. Falava, não, cara. Tem que ser mais... Tu curtia essa porra? Cara, eu não posso dizer que eu curtia, velho. Tipo, que tesão tá aqui. Eu gosto de estar no palco, velho. Não tem coisa melhor do que cantar, mano. Estar no palco. Inclusive, nessa pandemia, eu me perguntei por que eu sou artista mesmo, velho. Teve um momento, velho. Eu falei, cara, por que eu tô aqui? Porque é mó loucura. Cara, é só pra cantar, velho. É só pra estar no palco mesmo. Pra isso.